Só que o cara, o que acontece... Não sabia, é o preconceito. Sim, sim. Rouba o isolo. Não, rouba o projeto. Só que o que acontece, quando a gente vai votar, a gente quer o novo, o diferente. Você vê a seleção aí, os caras novos. Por que você não tá lá, meu? Quanto São Paulo? É o quê? 70 bi? Orçamento? É. É, 68,90. Exatamente. 70 bi. 70 bi. Pra quem que você vai dar 70 bi ali, ó, pra essa turma nova? Pro mamãe falei? Você dá 70 bi? E o pior é que eles vão tudo dividir entre eles de novo, né? Vai. Que eu não tenho, aqui entre nós, não tenho acordo com ninguém. Nunca teria. Mesmo porque esse orçamento tá mal utilizado. Tá sobrando, inclusive, 12 bi aí, que ele não sabe o que fazer. O atual prefeito. Olha, mas tem tanta gente morrendo, né? Tanto social, tanto jovem que desempregado, jovem, 400 mil pra desempregar em São Paulo. Precisa de uma oportunidade do primeiro emprego. Cadê o tal do primeiro emprego? Então, isso aqui que é mal feito hoje. Essa é a questão da pandemia. Veja bem, eu tenho o seguinte ponto de vista, Amílio. Você poderia muito bem fazer o chamado distanciamento funcional e não distanciamento social. O que é que é o funcional? É você fazer que as pessoas trabalhem em turos. Por exemplo, se eu tenho uma lojinha aí com três pessoas. Não, cinco pessoas. Três trabalham de manhã, duas da tarde, mas não deixa de fechá-la. Não precisa fechá-la. Se é uma fábrica, cem empregados. Cinco horas de manhã, cinquenta da tarde, todo mundo trabalha. Agora, deixar como hoje temos, né? Os ônibus super lotados. Não higienizar as cidades. As rodoviárias, o cara segurado lá, feito um boi lá no ônibus. Como é que ele vai curar essa pandemia? Nunca. Faltou o que esses governos? Eu digo especialmente os estaduais e os municipais. Faltou estratégia de combate. Desde o início eu falei. Faltou estratégia. O país poderia muito bem continuar aberto, mas teria que fazer o quê? Cuidar imediatamente. Não ficar fazendo esses tipo hospitais, acampamento aí. Foi uma julgadeiro fora. Ficaram três meses abertos. Respirador. Foi lá, né? Respirador. Fui lá. Respirador, gente, respirador, meu amigo. Pensa bem, cara. Respirador a 220 conto. Até cancelaram mais a metade, parece que não deu como, porque é contratado em empresa terceirizada, não foi nem da China direta, né? Você vira bem, né? EPIs de terceira qualidade. Eu tenho lá gente que inclusive reclama com a gente lá. Já foram lá pessoas lá do hospital de servidores, falam, Fidelis, 40 pessoas querem que eu faça com eles até uma reunião agora para falarem os desmandos lá de e outra coisa, o hospital de servidores 8 tem uma superbactéria perigosíssima que nos estão revelando. Pior do que o Covid. Nem fala isso. Entrou lá e mata. Não, que é isso, Olegi. O quê? Vou até fazer um break. Estou aqui fazendo e pulo uma denúncia. Senhor Convitos, vai lá, senhor Convitos, vai lá pessoalmente. 40 dos médicos e enfermeiros estarão comigo quarta-feira reunidos. Vamos fazer uma denúncia formal. Do quê? Sobre essa superbactéria. Outra? Que temos lá, pior do que o Covid, o cara nem tomou, pegou, pega no corpo do cara e vai longe. Então eles não estão revelando as verdades, né? Por que que não chamou as empresas, por exemplo, de ônibus? Essa máfia terrível de ônibus. E aí, turma, se nós vamos fazer mais ônibus, nós precisamos de mais ônibus na rua. 13 mil não dá, 13 mil ônibus. Então tem que ir para 26, para que as pessoas possam subir no ônibus, adentrar e ter distanciamento. Hoje não, você transfere o quê? Um respirando no cangote do outro. Não pode, ué. Bebê está bravo. Metrô assim também? Não, isso é um crime, rapaz. Agora, qual desses candidatos aí que tem uma promessa e se compromete a resolver isso? São Paulo? Fico repetindo aí. Eu não sei o que, eu vou fazer isso, vai dizer que ninguém falou coisa com coisa. Por isso que eles têm medo de mim no debate. Se eu for no debate lá, você sabe como é que vai acontecer. Ele não foi. Não me convido. Por que você não foi no debate? Não é democrático? Veja bem, eu estou discutindo com vocês. O artigo 272 da Constituição Federal reza o quê? Que os meios de comunicação social, rádio e televisão, são obrigados a darem espaços isonômicos iguais para todos os candidatos e pessoas que estão em campanha. Está lá a lei. Não estou respeitando, porque fizeram uma formalização, não é? Em lei, uma resolução que está abaixo da Constituição, abaixo de lei e todo mundo comeu a bola. Só eu que não. Eu acontece isso o tempo todo, sou voto vencido. Então, não quero nos dar voz. Por isso que o pânico aqui nos dá voz e eu falo o que quiser e como quiser e como posso, porque é tudo verdade. É isso aí, Levi. Eu quero ver se me aguentam. Levi. Me chamam para o debate. É só me chamar para o debate. Eu estou lá, ué. Tem medo? Os caras regam para o Levi. Ah, pois é. Mamãe falei. Mamãe falou, papai falou, titi falou. Falou, falou. Quem falou aí? Quem falou? E o tal do russo desumano? E o russo desumano? E o russo desumano? Vamos falar daqui. O russo desumano? Cara, o russo desumano? Eu vou fazer um break. Eu vou fazer um break. Ah, vamos nessa. Eu preciso fazer um break rapidinho. Está dando uma puta audiência, Levi. Você vem aqui para a audiência. Senhor Spacely. Senhor Spacely dos Jetsons. Não, não fica brincando. O Levi é o cara que tem mais experiência. Eu sei disso. Os caras não sabem votar. A galera quer votar num cara novo. O cara novo não sabe tocar o negócio. O bigode. Bigode manja tudo. Olha o puta bigode. Boa noite. O bigode.